Entendi Isso é Rio de Janeiro, pô Baixada tá na casa Aí rapaziada, deixa a porra não, mano Aí só queria energia, mão pro alto, vem com a mão Tudo em espírito na virada do bicho Olha só, faz atenção Esse espírito Batalha do tanto, tio, faz a visão Aí, aí, aí Independente de sexo não pega nada Vou ter uma talia, vou voltar com teu crânio lá pra baixada Aí ainda faço de graça uma embaixada Aí na boa, mano, o teu verso tá na privada Mano, mas só que você voltar com meu crânio pra baixada vai ser impossível Volta lá pra baixada e vou ficar o nível, o tamanho do teu nível, porra Você desse jeito tá achando que vai me rebaixar Ninguém falou de sexo não arrime, então sumi que essa rima pra lá Ah, teu flow é bom, só que falta uma informação Só que tu é fraca, mano, parece até um feijão Massimo, se liga, contado quase, mas só que agora cê vai perder Eu vou falar que é prástico Eu sou feijão, então para de caô Quer falar que eu sou feijão, você já olha pra sua cor Aqui não é preconceito, aqui é só a transparência Enquanto você é meu parceiro, só quer vir julgar minha aparência Pode crer, mano, minha cor, tô tentando ser artista Tô honrando ela por onde eu passo, honro na pista Se liga, meu mano, essa é minha honra Mas só que desse jeito, mano, você falando, cê só desonra Você não honra a tua cor, porque até você ainda tem muito a viver Como que tu honra a sua cor, senão tu não honra nem seu nomeiro de RG Tu não honra nem o seu próprio nome Ainda quer falar que eu sou mina se você não tá honrando nem o seu papo de sujeito homem Pode crer, mano, falo a verdade Papo de sujeito homem, eu digo da mentalidade Independente de sexo que eu falo, coerência Eu tô falando, ataque é papo reto na inteligência Você falou de mentalidade Acabou, não é eu mesmo? Você falou de mentalidade E eu travei, mas tem a esperança Você tem mentalidade De uma criança, mas só que deixa eu te falar Criança até prosseguir Até o dia que eu sendo criança Tá mais sendo homem do que você Porque eu chego aqui No freestyle desenvolvendo Você é grande pra caralho Pena que o cérebro é pequeno E não sabe desenvolver aqui na batida Então pega o põe seu corpo na linha E acabo com a tua vida Aí, nessa minha rima dispara Não tem piru, pegou Impressado pra gozar com o pau do cara Qual foi? Aí, nem tá ligado Usar seus versos, porra Para de papim de alienado Não quero gozar com o pau de ninguém Mas não pega nada Se eu quiser gozar com alguém Eu gozo com a minha artigada Então você para de falar Aqui na disciplina, porra Então para com isso Segue a sua linha Cala a boca, tá enfrentando você Se quer ficar com o dedo Foda, mano Foda, esse problema é teu Porra, nem tá ligado Pode fazer o que tu quiser E se quiser também Pode tentar outra mulher Vendo outra mulher Mas eu não pedi pra tu Por isso que eu ficaria Com o dedo podre se enfiasse no teu cu Para de palhaçada Para de falar Da tuas experiências Perante a rapaziada Não pega nada Tô sentindo um futuro Que acha que a linha tá cagada Eu tô cagada Mas só que aqui Essa é minha improvisada Para de ficar falando Da minha experiência Rapaziada Você acabou de admitir Que minha experiência Foi de dono de dada Não falei Para de falar merda Tá se inspirando no DJ Tá viajando Tô vendo essa parada ali A chuta, cê tá pegada A gente tá me inspirando no DJ Com a menina assim Mas eu DJ Faço de estantecagem Com a tua prima E tu não entende nada Eu tô com a Tamina Ou DJ Ela te larga e comigo Ela pede logo o recém Tu é resto de parto Ela falou que tem uma merda Prefere o macadinho do quarto Me tá ligado Aí, dessa boa, mano Você não usa artefato Segunda fase aí É, em segunda fase Montezinho, ele é Morfeu Manda ele queixou E quem passou para a próxima fase Foi o MC Morfeu Manda ele, MC LIA MC LIA MC Morfeu Só levanta a mão, MC LIA É pra eu ver Terceiro 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 Só levanta a mão, MC Morfeu Por favor Terceiro 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 Só levanta a mão, MC Morfeu Por favor Só a mão, MC Morfeu Um, dois Ah, vai cortar a mão, velho Terceiro 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 Pode levantar a mão, MC LIA Terceiro Não pareu ainda Terceiro Terceiro Então Deu uma mão só de diferença Terceiro 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 Obrigado, obrigado 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 Ei Ei Isso é roda, culturão Batalha do tango Que vocês querem ver Sangue Ai Só papo reto Sem predicado E falar que é MC Mas reclamar O Mike tá pesado Pô, na disciplina, agora tá fudido ali, agora eu vou pesando na minha rima Tu tá pesando na rima e não pega nada, tu é tipo uma pena Quando tá solta na quebrada, o mic tá pesando, pode ir pra O mic é muito pesado, pra quem não aguenta segurar Pena, pode crer, é te ouvindo, caralho, eu li a teu pena de você Pô, nunca consegui desenvolver, senta que vai ter aula pra você tentar prender Só que quando a linha faz style, ela aperta o gatilho e tu tá com pena Galinha, cuidado que você não tá conseguindo acertar no milho Para de ficar aqui com pena, mano, MC que MC pega o beat, faz, vale a pena Faço, vale a pena e falo na tua lata, tu falou que aperta o gatilho, sai pela aculatra Tu vai te suicidar toda vez que tu tentar com o morfeu, se fode, vou te amassar Você não tenta rima boa, seu animal, sabe por que eu aperto o gatilho e te amato com a minha arma verbal E tu não entende nada e fica tipo sem entender, é porque MC é ruim assim, não consegue compreender Com a tua arma verbal, você fala eu te amato, pelo amor de Deus, deb mental, vai lá pro mato Porra, parece até um cabrito, agora o morfeu vai te matar com freestyle tipo um mosquito Eu falei errado sim, com certeza, desculpa e não sabia que tu era dono da língua portuguesa Mas só que aqui a minha ideia é reta, se tu quer pagar de intelectual, volta pra biblioteca Aí, na moral, eu só quero o melhor dos MC pra representar a roda cultural Eu não quero ver ninguém falando errado, por isso na pista tem vários menor revoltado E aí, acabou, 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 já era, já, a parada já foi Morfeu ali, ele é Morfeu, só pode haver mais um classificado Barulho MC Morfeu! Barulho MC Lia! MC Lia! MC Morfeu! E é pra semifinal!